Hoje essa joalheria espera um cliente especial. Conheça Alex, ele é giga rico. Nada mal, mas essa joia é um pouco simples pra mim. Eu quero algo mais extravagante. É exatamente o que eu estava procurando. Quem precisa dessa placa? Acho que essa coroa seria perfeita pra mim, não acha? Isso custa um bilhão de dólares. Achei que seria mais caro. Que lugar é esse? O nome desse cara é Eric e ele está acostumado a jogar dinheiro fora. Uau, um pente de ouro? Meu lindo cabelo merece. E esse preço não é um problema pra mim. Eu quero comprá-lo. Isso custa cinco mil dólares. Você pode ficar com o troco. Obrigado. Espere, senhor, não é suficiente. Aí vem o pobre Pete, o cara que está acostumado a trabalhar duro. Uau, o que estão vendo? Tive sorte hoje. São cem reais. Acho que vou comprar alguma coisa nessa loja. Que preços. Sabe, eu realmente não preciso de acessórios. Eu prefiro colocar o dinheiro no cofrinho. Nada como uma xícara de café moído na hora pra me animar. Lá está aquele cara snob de novo. Dorson, traga-me um cardápio. Aqui está, senhor. Gostaria de pedir alguma coisa agora? Sim. Eu quero usar hambúrguer e salada, macarrão com frutos do mar. Ah, tudo bem. Todos os tipos de bolo e algo pra beber. Como quiser. Eric não suporta a giga riqueza do Alex. Então ele tenta de todas as maneiras provar que ele é tão legal quanto. Veja e fique com inveja, Alex. Aproveite sua refeição. Obrigado. É bom ser rico. Você pode comprar tanta comida. Isso é uma medida de riqueza? É uma questão de qualidade, não quantidade. Eu gostaria de pedir a melhor refeição do restaurante. Aposto que o Alex quer que eu divida com ele. O que é isso? Obrigado. Isso, meu amigo, é uma verdadeira cozinha molecular. Uau! Ei, leve todas essas coisas embora e me traga um prato super requentado. Então ninguém está olhando? Ótimo, eu tô com muita fome. Hum, o que fazer com o pedido daquele cara rico? Vou improvisar. Uh, parece um prato de alta cozinha. Ótimo, estou cheio. Aqui está o seu pedido. Finalmente. Parece requentado. O que é? O nosso prato de assinatura é muito bom. Pode me trazer a conta? Claro, você gostou de tudo? Sim. Só um segundo. O pagamento foi bem sucedido. Aqui, essa é a sua gorjeta. Você é tão generoso. Ei, eu também quero pagar. Você vai pagar com cartão? Não, dinheiro é melhor. Isso é pelo seu serviço. Isso é muito. Gostaria de deixar outra coisa como gorjeta. Você merece. O que ele colocou lá? Ah, diamantes de verdade. Tudo bem, eu vou te dar mais de qualquer maneira. E como se eu ganhasse na loteria? Você não pode me vencer. Não seja tão hipócrita. Eu não sou mais pobre. Vai tudo para o orçamento do nosso restaurante. É melhor você limpar as mesas. Ei, pelo menos não tô com fome. Então eu consegui outro emprego de meio período de novo. Ou ingresso para a alta classe, por favor. Aproveite o filme. Me dê um também. Ótimo, eu sou o próximo. Espero que goste. Boa tarde. Ah, nos encontramos novamente. Obrigado. O quê? Você vai assistir classe alta também? Vou comprar todos os assentos na sala. Tem certeza? Sim, tenho. Obrigado. Vou gostar de assistir por nós dois. Finalmente posso ver minha atriz favorita, Jacqueline, na tela. Dizem que a atriz fez todas as acrobacias sozinha. Saiam da sala. Eu comprei todos os assentos. Isso é ultra gente. Uma cadeira não é suficiente para você. Vou gostar de assistir em silêncio. Não comprei todos os assentos por nada. Jacqueline é tão da hora. Ele realmente acha que me superou? Me dê um ingresso VIP para a classe alta. Uau! O filme vai ser em 20D. Hum, parece interessante. Deixe-me ajudá-lo a tirar o casaco. E a pipoca dourada também está incluída no preço do ingresso. Obrigado. Agora vamos ver do que se trata esse novo formato. Estarei atuando para você pessoalmente esta noite. É a própria Jacqueline Baker. Legal. Jaclyn foi ótima como sempre. Ela sempre foi minha atriz favorita por um motivo. Ah, eu tenho que tirar uma selfie. Querida, sorria. Alex vai ficar com inveja porque ele não foi ao filme. Jaclyn, por que ela está andando com alguém como você? Porque eu não sou um perdedor como você. Ele é real. Eles estão agindo como crianças. Com licença, posso tirar uma foto com você? Sim. Por que não? Obrigado, sou seu fã. É bom ouvir isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau. Eu não tive a chance de tirar uma foto com ela. Isso é tudo culpa sua. Porém de brigar. Eu amo esse trabalho. Me deixe passar. Não, você é o único que não me deixa passar. Você é tão arrogante. Não, você é. Ah, olha que abdominais maravilhosos. Terei o mesmo em breve. Esse também é bom. Então eu só tenho que esconder o dinheiro ali para o resultado. Isso. Isso é nojento. Esse tipo de abdômen funciona melhor pra mim. E eu tenho as moedas aqui. Quase consegui. Não, não seria melhor malharmos. Estamos seguindo as instruções. Parem de brincar e me sigam. E isso é mais difícil do que eu pensei que seria. Parece que Alex não é só rico. Mas também mais atlético. Por que é tão fácil pra ele? Eu não posso acompanhar ele. Não, sou mais rico no fim. Talvez bombear bíceps fosse mais fácil. Um. Dois. Como isso é possível? Algum problema? Nada. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Oito. Nove. Ufa. Isso é suficiente. Agora vamos fazer uma competição de salto. Eric, você primeiro. Ótimo. Estou pronto. Bem boa sorte. Você viu como eu fiz isso? Alex definitivamente não vai fazer isso de novo. E eu vou pular mais longe que você. Veja e aprenda. Eu vou ver você falhar. Eu quebrei seu recorde. Ei, isso não é justo. Eu sou mais legal que você. Só isso. Pete, por que você tá ajudando ele? Ele é meu chá. E é o clube esportivo dele. Você pelo menos visita você mesmo? Não é da sua conta. É melhor você tomar um banho. Você está muito suado. Bem. Refrescar-se depois de um treino intenso é sempre uma boa ideia. Uou, um banho de diamantes. Alex fez isso direito. O ouro é bom para a pele e o cabelo. Eu me pergunto o que mais tem aqui. É que eu queria tomar um banho. Quem inventou os chuveiros de lixo, afinal? Aposto que foi o Alex quem o criou. Estou quase terminando. Só mais alguns minutos e o dinheiro desses caras será meu. Eu conheço o próprio presidente. Espera, recebi uma mensagem. Não pode ser. Alguém invadiu minha conta bancária e agora estou falido. Agora eu sou o número um. Oh, como isso é possível? Eu também fui hackeado. Você ficou animada um pouco cedo demais. Espero que tenham gostado. Aqui está a conta. Obrigado, estava muito bom. Pagamento recusado. Deixe o Eric pagar primeiro. Aqui. Ah, sim, tudo bem. Eu nunca tive problemas com isso. Você também está dando erro. Encontrei outro cartão. Eu posso pagar por nós dois. Erro de novo. O que você quer dizer? Então essa mensagem não era brincadeira? Estamos realmente falidos. Por favor, não chame a polícia. Não podemos pagar porque nossas contas foram hackeadas. Bem, não entre em pânico. Eu vou pensar em algo. Tenho algum dinheiro guardado. Eu posso pagar por vocês. Será suficiente. Você realmente faria isso por nós? Não posso deixar meus amigos na mão. Mas o que fazemos agora? Podem trabalhar no restaurante. Essa é uma boa ideia. Só que esses dois obviamente não têm experiência em limpeza. Não é tão difícil. Que pesadelo. Vocês estão fazendo tudo errado. O que há de errado? Observem com atenção e lembrem-se. Primeiro tem que molhar o esfregão. Depois torcer. E depois passar pra esfregar o chão. Entenderam? Vá praticar. Barrer o chão também é diferente. Ei, Peach. Estou ficando bom nisso. É assim que se faz. Ah, obrigado por explicar. Vou ensinar a verdadeira arte de dobrar guardanapos. Vamos começar com algo simples. Como tentar dobrar um cisne. Os garçons podem até fazer isso. Esse trabalho é mais interessante do que eu pensava. Eu tenho algo. Sim, vai exigir prática. E você? Terminei. Parece um cisne. Na verdade, não, pra ser honesto. Temos que tentar mais. Então recrutas acham que estão prontos? Sim. Vocês vão anotar pedidos. Aqui está. Nós não vamos te decepcionar. Ótima atitude. Olha aí, está o primeiro cliente. Esse parece um bom lugar. Vão para a mesa. Juntos vocês vão ficar bem. Eu acredito neles. Olá, senhor. O que vai querer? Uma xícara de cappuccino, por favor. Boa escolha. O cliente quer um mocatino. Entendi. Vamos anotar. Frappuccino. Espero que... Eles estão tendo problemas pra ouvir. Pergunte se ele quer pedir outra coisa além disso. Certo. Algo mais? Não, nada. Como quiser. Nada. Entendi. Vamos anotar. Estou imaginando esse cara tem nossas fotos e informações bancárias. É um hacker. Escrevendo. Foi ele quem nos roubou. Temos que fazer algo. É um hacker. Tem certeza? Então não podemos perdê-lo. Polícia? Venha para o restaurante Tchum Tchum agora mesmo. O oficial Anderson chegou. Quem infringiu a lei? Aqui está. Você não vai roubar nada de mais ninguém. Como eles sabiam que era eu? O que você está fazendo parado? Nós vamos receber nosso dinheiro de volta. Não é como se eu tivesse feito algo errado. Ainda seríamos pobres se não fosse pela sua ajuda. Estou feliz que vocês não estejam mais falidos. E como agradecimento fizemos um presente para você. Aqui está. Você é o dono desse restaurante agora. Você nos ajudou a perceber que os amigos são mais importantes que o dinheiro.